E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World, dando procedimento aos nossos vídeos de Revo. Vamos tentar fazer... tentar não! Vamos fazer um Revo aqui do Mirage 2000C. O Mirage 2000C, como é uma aeronave de asa delta, tá complicado fazer Revo nele aqui, viu? Tive de colocar um Hércules 130 com altitude bem baixa. E mesmo assim, vamos ver o que vai dar aqui. Só configurar o Tacan aqui. O Tacan dele é 31X. Vamos aqui no nosso panel à direita. 31X. E mais o AA. Beleza. Aqui no painel aqui na frente, vamos colocar a TCN. Beleza, a TCN tá com 15 milhas à nossa direita aqui. O nosso rádio já está configurado como o Preset 1. 251. 251. É a frequência do Tacan. Bora lá. Vamos ver o que ele vai falar. Que altura ele tá? 12.270. Nossa senhora! 12.270. Tô ferrado. Só configurar um negócio aqui. A sonda liga bem aqui embaixo, aqui do lado esquerdo. Dois top. Um, dois. E o radar tem de estar desligado. Mais que isso eu não lembro não. Vamos ver se, pelo menos, dá pra... Ah, é. O combustível aqui no Mirage é contado em quilos. Aqui eu tô com 6 mil quilos. Como eu tô só com um tanque externo, só um... Vou ter de colocar... Deixa eu ver... 9 mil quilos. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos ver se a gente consegue. 9 mil quilos. Deixa eu achar ele aqui. Nesse terreno verde aqui. Se ele tiver na altitude... Ah, já vi. Já vi. Tá bem ali. Mostrando o mouse aqui, ó. Tá vendo aqui? Aquele mosquitinho ali. É ele. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, conectar. Acho que ele tá fazendo a curva, né? Parece que tá virando pra direita. O Mirage 2000C. O Mirage 2000C. Vamos tentar fazer um revo aqui. Pelo menos, tentar conectar. Porque eu andei fazendo os testes aqui e não gostei. O KC-135MP. O KC-135MP. O KC-133B Kinger. Deu pra ver uns revo nele. Mas... Como não é a aeronave padrão pra fazer revo no Mirage. Vamos fazer de conta que o C-130 aqui vai servir. Espera aí. Só avisar pra ele que nós tá aqui. Beleza. Tô indo. Radar desligado. Ok. 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 Beleza. Bora lá. Vamos ver se pelo menos nós conseguimos conectar. Esse é o quarto vídeo. Quarto vídeo, assim, da sequência. Que tem mais de um. Se não me engano, o Sea Rail e o F-16. Eu coloquei mais de um. Tudo relacionado a revo. Reabastecimento aéreo. Se bem que no canal tem mais. Pessoal. Tem muito alguns vídeos em off. Só aqueles vídeos que eu tava fazendo o teste. Quando eu estava pegando a mãe aqui. E outra. Em 30 dias, eu tive de aprender a pilotar. E fazer revo em quatro aeronaves. O F-18. O Sea Rail. O F-16. E agora aqui o Mirage. Vamos ver o que vai dar aqui agora. Eu não tô conseguindo achar a configuração certa pro avião tanque e a altitude dele. Então, a gente sabe que essa aeronave aqui de sustentação, ela é... Para a velocidade alta, ela é boa. Mas para ficar parada no céu, nem pensar. Então, o Revo aqui, que é praticamente isso, né? É complicado, filho. Ficar acompanhando o Hércules aqui. Como eu falei, não achei uma configuração satisfatória. Liberou, não. Aqui é centralizar no meio, não olhar pro cesto e conectar. Não tem muita conversa, não. Liberou, liberou. Beleza, beleza, beleza. Vamos ver se a gente consegue agora. Bom, vou ter de aproximar bem devagarzinho, filho. E tentar manter uma aceleração constante, como todo Hervor, né? Só que no Mirage a coisa é complicada. É bem complicada. Ali, quando você solta um pouquinho o acelerador, o avião tanque dá uma estilingada. Quando você conectar, você vai ter que desacelerar um pouco. Porque é justamente aí que a gente perde. Você solta um pouquinho, ele dá uma estilingada e desconecta. Vai, amigão. Pega, pega, pega. Até aqui tudo bem, ó. Viu? Você não consegue manter ele conectado muito tempo. Aí, ó. O que eu falei? Ah, que vergonha, filho. Ainda bem que é o último vídeo. Tudo bem. Vamos tentar de novo. Bem devagar. Deixa ele sair muito longe, não. Ou seja, fazer a gente faz. Mas o problema tá sendo é configurar o avião tanque. Pega. Solta. Pode parar, pode parar. Volta. 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 Beleza. De novo. Lembra que o nosso amigão falou aí. Calvo algar a cesta. Não olha pra cesta. Não olhe pra cesta. Viu? Você está tomando combustível. Viu? Ai, é Jesus do céu, filho. Conectar não é o problema. O problema é manter ele conectado. Por causa da velocidade. Contact. Você está tomando combustível. O problema é manter ele conectado. Ah, vi credo. Vou postar só esse vídeo no mirage. Depois eu vou fazer uns treinos em office pra ver o que que é, filho. Com certeza é a configuração do avião tanque. Ele tá lento demais. E eu acho que o KC-130 não vai mais do que isso. Os testes que eu fiz com o KC-135M não foi satisfatório. Lá já era o contrário. Tá rápido demais. O KC-135M O KC-135M É o KC-135M O KC-135M É o KC-135M aqui o problema do mirage está sendo configurar o avião tanque para o réu aqui eu não achei nenhum nenhuma forma informação suficiente para fazer o vídeo não tem de fazer na unha que mesmo espero que tenha sido útil a partir do tacão beleza conectar beleza o problema poder manter a velocidade constante em relação ao avião tanque e a princípio ele devia reabastecer ali no no kc 130i no 130 que é o é que nós acabou de fazer aqui deu para fazer assim sofrendo ainda bem que era só 9.000 quilos imagina se fosse 16 que o anel os três tanque aí a coisa fica feia espera que isso aqui vai ser o vídeo final da dessa sequência de réu aí eu ainda vou postar separadamente um réu do do a 10 e ainda vou ver se eu acho uma maneira de fazer um réu mais mais decente por mirage aqui ele merece eu espero que tenha sido outro esquece da joia não pessoal valeu fui e aí